Boa tarde pessoal, hoje teremos uma aula muito interessante, falaremos de um grande educador, considerado o maior do século 20, que dedicou sua vida na educação de crianças, adolescentes, adultos. Alguém sabe de quem eu estou falando? O pirâmide dele? O pirâmide da Aristóteles. O pirâmide? Só a Crença. Boa decrativa, mas infelizmente não é isso. Estou falando de um brasileiro que é reconhecido mundialmente por todos os trabalhos, na educação. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho da história dele e de como ele se tornou tão especial para o nosso mundo. Paulo Freire nasceu... Paulo Freire nasceu em 19 de setembro de 1921 no Recife, capital do estado de Pernambuco, onde ali mesmo, no quintal dos fundos da casa, ainda pequeno, entre rabiscos de gravete sobre a terra, aprender a ler. Aos 22 anos de idade, Paulo ingressou na Faculdade de Direito do Recife. Depois de formado, ele praticamente não exerceu a profissão de advogado. A educação, a escola, a sala de aula, o chamariam cedo e para toda a vida. Em 1960, foi exilado na ditadura militar por 16 anos. Nesse período de reflexão, escreveu seus livros, que foram mais de 40, e traduzidos em 28 línguas. Levariam a aprendizagem para todo mundo. Sua prática didática fundamentava-se na crença de que o educando assimilaria objeto de estudo, fazendo o uso de uma prática dialética com a realidade. Em termos educacionais, sua concepção é uma proposta anti-autoritária, na qual professores e alunos ensinavam e aprendiam juntos. Partindo-se do princípio que a educação é um ato de saber. Professor e aluno, aluno-professor, deve engajar-se num diálogo permanente caracterizado por seu relacionamento horizontal. Esse é um processo que toma lugar não na sala de aula, mas no círculo cultural. Bom alunos, agora conhecemos um pouco da sua história. Devemos nos atentar para o método de alfabetização, denominado método de ensino com alfabetismo. Esse método foi baseado em atividades de alfabetização. Existe pesquisa do universo vocabular mínimo entre os alfabetizantes, onde eram escolhidos mais ou menos 17 palavras do contexto da vida dos alfabetizantes. Esse contexto era utilizado nas palavras, um exemplo, na rosa, a inchada. Exemplo, ele utilizava-se dessas palavras geradoras, que eram palavras da Bíblia, a palavra do cotidiano que eles utilizavam, que facilitariam mais o seu entendimento e a decodificação da palavra escrita, bem seguida de uma situação. Vamos a seguir através de um vídeo de Paulo Freire analisar esse seu método na prática. Como é, gente? Paulo Freire está aí. Paulo Freire? Paulo Freire? Boa tarde, querido Danone. Boa tarde, Paulo Freire. Boa tarde, doutor. Queria se sentar? Opa, senta aqui, pô. Doutor, estenda, doutor. Isso, não faz. É... Bom, me olhando, observando, quantas pessoas a gente tem por aqui? Achei interessante a área de vocês. Bom, a gente tem cenoura, alface... Nabo. Nabo, uma ótima palavra. Você não sabe me coletar a palavra nabo? Eu não sei nem coletar meu nome, não sei? Vou ensinar rapidão. Você consegue identificar alguma letra? Nossa, doutor. Vocês conseguem? Não, a gente não sabe ler. Ensinar um método bem fácil. N-A-N-A-N-A-B-O-B. Aqui tem uma família com essa. Digamos. Na, ne, ni, no, nu. E aqui. Ba, bé, bi, bo, bo. Digamos? Rio, o que vocês estão aprendendo na ala do Paulo Freire, tanto? Muita coisa não aprendeu, não? Eu estou aprendendo também! É, várias palavras. Que são vocês que estão aprendendo? Apenas escrever nabo... Daqui a pouco eu vou estar escrevendo até meu nome, tá beleza? Dá pra pegar ônibus pra viajar. É, com certeza. Assina cheque pra nós comprar caminhão, jator. É, com certeza.